E aí pessoal, beleza? Me chamo Douglas Henrique, estou com mais uma videoaula para o site DouglasWeb. Acessem DouglasWeb.Uniset.net Na segunda videoaula eu estarei ensinando a vocês como você está criando um belo topo para o seu site. Às vezes você está querendo criar um site e não sabe como que criou um topo bonito e legal, beleza? Bom, com o seu Fireworks aberto você vai clicar em Create New Fireworks File E vai criar um documento de 779 por 779 Vou dar um OK Beleza, vou dar um Zoom, Ctrl mais, Ctrl mais 1, tanto faz, você pode vir aqui Beleza, você pode estar dando mais um Zoom também Vou ficar bem melhor aqui, tá? Assim O que a gente vai fazer? Primeiramente, com a nossa ferramenta Rectangle Tool A gente vai criar um retângulo na extremidade Eu vou estar botando uma corzinha aqui Só para a gente enxergar melhor Beleza, aqui está o topo Aí vai ter essa opção aqui Você vai selecionar com a ferramenta Pointer Tool Você vai aqui, Rectangle Redonded Você vai colocar 5 Deixa eu ver como é que ficou Aí, 6 está bom Você põe 6 aqui, o valor 6 Feito isso, você vai clicar em Solid Gradiente E vai pôr um linear Aí, na primeira cor, você põe um vermelho escuro E na segunda, um vermelho claro É isso que eu quero Calma aí, que eu fiz negris O primeiro é vermelho escuro E o segundo é vermelho claro Beleza, feito isso, você vai ajustar aí É mais ou menos isso que eu quero Beleza Uma coisa que eu queria lembrar a vocês Que jamais você pode criar um topo Se você for uma pessoa esperta Você nunca vai criar um topo Com cores primárias E sim cores secundárias Ou seja, você não vai criar um topo Com um vermelho desse aqui, né Ou um azul desse aqui Vai ficar horrível Você não vai criar também um topo Com um verde feio dessa cor Entendeu? Você tem que trabalhar com as cores Mais primárias Entende? Assim, mais vivas Trabalhando sempre com cores Com efeitos lineares Que ajuda bastante Se você for criar um azul Você vai criar um azul mais claro Entendeu? Fica bem melhor E dá uma boa aparência no seu site Bom Voltando aqui Com o nosso topo É... Aqui tá praticamente criado Você pode estar aumentando aqui O redondete aqui dele Você vai selecionar o seu topo Vai apertar Ctrl C Ctrl V Beleza Aí você vai com a ferramenta Skill Tool E vai diminuir um pouquinho Clicar aqui no canto Não Aperte errado Perdão Em vez que eu tô Você põe Skill Tool Aí você vai segurar o Shift E vai puxar um pouquinho Puxar um pouquinho pro meio Aí puxa um pouquinho pro meio Feito isso Você vai mudar aqui no linear As cores Você vai pôr um branco E... Um outro branco Aí aqui Você vai ter essa caixinha aqui Chamada opacidade Você vai diminuir pra zero Vai ficar assim Você vai ajustar Pra ficar do jeito que vocês querem E... Fica a critério de vocês Se falta aumentando o retângulo Isso aí fica a critério de todo mundo Vou botar ajustando aqui Pra ficar melhor Visualização Aí tá ficando um efeito bem legal Aí outra coisa É... Vocês querem pôr um nome Você nunca coloca um nome Sempre... É... Quer dizer Você nunca vai colocar um nome De uma letra de um tamanho de 72 90 Não pode colocar essas letras grandes Que horrível Fica muito feio Então... Essas aí são as dicas Ó... Ficou horrível Então vocês vão criar Depende do site que você for fazer Você cria com 25 30 Fica bem melhor Você põe aqui no cantinho Você pode tá mudando a fonte Se você tiver uma fonte legal aí Pra colocar Isso aí fica a critério de vocês Tá? Aí... É... Também Depende da sua fonte Pode ficar pequeno Então você pode aumentar Só não deixa daquele tamanho E... Você pode tá arrumando Adicionando os efeitos aqui Ó... Distorce Tool Ó... Ficou um efeito assim Parece que tá engolindo a tela Aí nesse aqui Você... Nesse topo de baixo E de trás aqui Você pode tá Vim em Filters Shadow and Glue Drop Shadow Beleza? Aí você pode adicionar os efeitos Que vocês quiserem Aí fica a critério de todo mundo Aí Sempre clicando aqui Pra adicionar os filtros É no maisinho Você escolhe aqui ó Inner Bevel Aqui ó Smot Fica bem legal Tá? E esse é o resultado final Eu vou tá colocando essa imagem Pra vocês baixar aí Tá? O resultado final Vocês podem tá utilizando aí É... Tendo suas ideias aí Tá? Bom Espero que vocês tenham gostado E não deixem de acessar meu site Douglasweb.uniceit.net Falou E até a próxima E até a próxima